Fala aí galera! Sejam todos bem vindos ao meu canal Gamerposer. E aqui quem fala é a Darsinha, como vocês podem ver. E vamos continuar com esse jogo chamado The Hats. Pra quem não sabe, eu já trouxe esse jogo aqui no canal de uma mulher, uma menina que quer saber sobre o assassinato de sua mãe. E eu já trouxe um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, então vai lá, entendeu? Eu fiz três finais lá, então aqui eu pretendo estar fazendo outros finais, porque são 16. Então bora lá, vamos bater. E aos poucos a gente vai desenrolando a história. Aproveita, se inscreve aí, deixa o like e já vai. Isso aí ajuda muito aqui no canal. Vou mentir, que a verdade só tem uma só mesmo. Ruby, acho que estou perdida. Você pode me ajudar a encontrar alguma de casa? Oh, quão raro as pessoas não podem estar nesse lugar e agora estão perdidas. Ele está sendo irônico porque ele sabe porque ela está aí. Vamos entrar. Ok, muito obrigada. Isso aqui tudo, eu estou adiantando porque eu já li no outro, então aproveita e já vê o outro porque fica mais fácil. Ele se desculpa porque não acharia que teria convidado isso aqui no meio do nada. Ela fala que não tem problema em incomodar, ele vai fazer o almoço da filha dele e ela vai esperar. Então eu não sei se a filha vive sozinha por aqui. Aí ele conta a história da doença da filha dele e que desde que ela teve essa doença e a mulher dele morreu, ele fica tentando fazer a vontade dela. Aí aqui eu já vou só para o outro final. Só dando um passeio. Eu me mudei para cá, eu vou botar só dando um passeio. Só dando um passeio pela manhã. Estranho escolher um local desolado. Minha vida na cidade não está indo muito bem. Só queria ir para um lugar quieto, onde não vou ser incomodada por nada. Uau, você é mais profunda do que eu pensava. Sim. A comida chegou. Como está? É, eu gostei. Você está melhorando a cada dia. Isso quer dizer que eu coziava mal antes? Hehe. Ah, quem é ela? Ela é a Ruby. Eu prometi levá-la para casa. Ruby é bonitinha. Ah, é. Valeu. Melhora logo, Ana. Acho que eu tenho que ir descansando. Eu já volto. Ah tá. Obrigada por esperar Ruby. Foi uma hóspede momentânea, mas você iluminou a atmosfera aqui. Ah, desculpa se pareceu estranho. Algumas vezes não consigo esconder as coisas que penso. Agora tenta se lembrar do caminho que veio. Me segue. Eu estou enganada? Ele realmente é o cara que eu estou procurando? E se ele... Então... O que estou prestes a fazer não tem sentido. Hum. Ué gente, ele levou ela e acho que ela voltou para a casa dele. Tipo, vendo ela olhando para o lado. Nessa hora eu não estou controlando ela não, estou andando sozinha. Talvez seja melhor desse jeito. Bom, isso aqui no final também perde muito. Eu acho que talvez ou ela matou ele de noite, com ele dormindo. Não tem porque, ou ela foi lá só para pegar a faca. Vou bater e vou dizer outra resposta para ele. Vou adiantar aqui para vocês. Não, eu apertei sem querer, meu povo. Eu apertei sem querer isso aí automaticamente. Porque o verdade, né, eu já fiz. Ó, bater. Não tira. Não tira. Eu me mudei para cá. Minha família se mudou para cá. Ó, para um lugar isolado assim? Eu queria dar uma olhada, mas infelizmente... Não, você está com sorte já que tem alguém para te levar para casa. Sim. Ah, Rubi, sabia de uma coisa que eu conheço aqui com a palma da minha mão? O que quer dizer? Isso significa... Eu procuro na área inteira as flores favoritas da Ana. E sabe de uma coisa? Não tem nenhuma casa aqui. Talvez você não tenha se aventurado na floresta toda. Ó, não. Eu conheço esse lugar. E eu vivi o suficiente para saber como é um mentiroso. Espera, o que você está fazendo? Eita! Você está louco? Você não pode escutar apenas algumas palavras e decidir que elas são mentiras e apontar um rifle para alguém. Silêncio! Eu sabia que um dia você viria e faria essas coisas bobas. Red. Continuar mentindo, dizer a verdade. Vou continuar mentindo. Red. Red. Meu nome é Rubi. Se esqueceu? Eu estou dizendo a verdade. Por favor, acredite em mim. Oh, Red. Você acha que eu não te conheço? Eu te conheço muito bem. Eu sei que você não consegue se lembrar do rosto de sua mãe. E sempre se pergunta o motivo disso. E mais. Você sempre procura por fotos dela. Mas o resultado são sempre zero. Quer saber como eu sei tanto? Aquele que matou sua mãe nunca saberia disso que falei. E aquele que matou sua mãe. E aquele que matou sua mãe. Caraca. Foi ele. Agora eu vou dizer a verdade. Eu vou ir. Vamos ver o que vai dar. Bater. O bagulho está neurótico. Mas no final, quando eu terminar de jogar o jogo, eu vou tentar matar o quebra-cabeça por vocês sobre essa história toda. Eu vou abrir para cá. Agora ele vai falar tudo de novo. E naquela hora eu vou falar com os fogos. Vou falar a verdade. Você está louco? Você não pode ter apenas palavras e decidir se alguém está mentindo. a palavra muito para alguém. Silêncio. Eu saber que um dia você viria e faria essas coisas boas. Red. Dizer a verdade. Rápido. Parece perceber, não é mesmo? O mal reconhece o outro. Então sim. O que você está fazendo aqui, Red? Oh, nada. Apenas visitando meu vizinho com uma faca. Mas se parece que esse vizinho é tão amigável assim. Eu aposto que seu pai está morto, certo? É a única explicação para você vir atrás de mim. Oh, olha só quem está estalqueando os outros. Não tenho necessidade de estalquear. Eu sei mais sobre sua família do que você pensa. E eu sei que você não consegue se lembrar do rosto de sua mãe. E sempre se pergunta o motivo disso. E mais. Você sempre procura fotos delas, mas as telas são sempre zero. Por que você sabe disso? Simplice, querida Red. Aquele que matou sua mãe nunca saberia disso que falei. E aquele que matou sua mãe... Ah, agora eu entendi que... Acho que não foi ele, né? Parece que você vai ter que encontrar a pergunta. E perguntar ele sobre tudo. É o pai dela que matou. Não foi ele. Oh, meu Deus. Vamos lá. Agora eu vou abrir. Ela vai falar procurando o papai. Eu agora vou matar diretamente o assassino. Pronto. Já fiz mais um final. Vou lá matar ele. Independente dela. Foi bem rápido esse. Vamos lá. Agora eu vou abrir. Vou até ela. Gente, eu já me perdi de quantos finais eu já fiz. Porque não deu a número. Então não tem como eu saber. Quem é essa garota? Red. Nossa, eu posso ir direto até ela, né? Verdade, matar. Verdade. Olá. Estou aqui para vingar minha mãe. Espera. Então, se eu ir até ela. Vamos abrir. Deixa eu ir até ela de novo. Eu já falei, né? Vou matar. Também acho que é mais um final. Eu estou tentando todos porque eu realmente nunca joguei o jogo. e realmente, né? Tipo, poucas pessoas jogaram ele em português. Vou abrir. Estou procurando papai. E até a garota. Você é... Ana, sou filha do papai. Por que seu pai mora aqui, Ana? Eu sempre quis viver em um ponto de par na floresta. Ele concordou. Se é assim, então, por que você não está brincando, correndo, sentindo de uma fera do ponto de fases que você desejou? Eu realmente quero, mas eu estou doente. Mas não estou preocupada, porque eu sei que o papai está te ajudando o melhor para me curar. Você é doente por muito tempo? Hum... Por um tempo já. Desde quando a gente estava em casa antiga. E você está segurando a faca? Mentira. Ah, isso? Nada. Apenas algo que alguém me pediu para buscar. Hum... Desculpa por te acordar. Durmando? Sim. Ah, ainda não sei seu nome. Hum... Rubi. Meu nome é Rubi. Uou! Que nome bonito. Eu gostei de você, senhorita Rubi. Durmando. Aí já mudou o cenário. Tipo, realmente, eu sou obrigada a ir embora. Eu desisti. Bom... Eu já bati na porta. Deixa eu ver se tem... Vamos fazer algum outro final. Tom... E? Um... Tem... Tem... Ah, eu vou dizer que eu vou matar ele, esperar ela perguntar. E é verdade. É, a Pedro vai matar ela. Ah é, ele vai matar ela, aí ele vai me prender. Tá certo. Ótimo, tá parado. Por que matou minha filha, Red? Por quê? Eu nunca deveria ter concordado com o acordo estúpido do seu pai. Eu sou um idiota. Só porque quis te salvar, tudo foi tomado de mim, até mesmo a Ana. Me salvar, mas não se preocupe, eu tenho uma forma de ver a Ana de novo. Eu tenho que ter certeza de que quando eu chegar lá, eu não vou te ver. Espere por mim, Ana. Só mais alguns minutinhos. Ainda aí, eu vou fazer os finais agora desse conceito. Vamos ver que vem aqui. Eu disse que eu ia ser a garota, né? Red? A outra tá vendo, você tem uma linda filha, sabe o motivo de estar aqui? Não faça nenhuma tolice, Red. Ou então suas memórias vão assombrar você pra sempre. Acho que não. O sucesso em matá-lo vale a pena comemorar. Não acha que seu pai ficaria desapontado? Ele não disse sempre pra você não guardar rancor? Silêncio. Não tente mexer comigo. Não vou mudar minha decisão. Papai! Pare aí mesmo, sua cruxa amalvada. Me devolva, meu pai. Ei, tchau. Pai, você não prometeu que não ia me abandonar? O que eu faço agora, papai? Eita! Vamos embora lá. Ah, é. Eu vou vir pra cá. Vou fazer mais um, vindo pra baixo. E até a garota. E agora eu não consigo sair. Red. Vou falar a verdade. A menina tá vendo? Olá. Você é uma linda filha. Sabe o motivo de eu estar aqui? Não faça nenhuma tolice, Red. Ou então suas memórias vão assombrar pra sempre. O sucesso em matá-lo vale a pena comemorar. Não acha que seu pai ficará desapontado? Ele não disse pra você não guardar rancor? Silêncio. Não tente mexer comigo. Não vou mudar minha decisão. É, eu acabei fazendo o mesmo final de novo. Acabei fazendo o mesmo final de novo, gente. É difícil jogar esses jogos de final de novo. Você acaba sem querer, né? Eu gostei muito dessa imagem aqui. Eu vou subir lá e vou fazer o outro final. Eu lembro que era mentir e dizer a verdade e matar, né? Ah, eu pensei que dava dois finais diferentes, mas... Vamos ver a verdade. Vamos ver a verdade. Vamos ver a matá-mini. Vamos ver a matá-mini... Ah, deixa eu... delas. Só cheguei na minha perna para você ser idiota. Vamos esperar. Aqui já cortou essa sua doença. Fica em silêncio. Fica em silêncio. Quero ver o que a gente vai falar. Vá, rede. Volte para casa. Sua vingança foi um sucesso. Vai. Sai. Mais um final. Agora que a gente ficou chorando foi ele. Eu vou tentar. É ele, gente. Tá chorando. Tava chorando até agora. Eu vou tentar naquela parte ali matar. Vê se vem lá. Aí eu vou matar ela. Tadinha da menina. Eu matei lá não sei quantas vezes. Tem nada a ver com a história. Tadinha da menina. Tadinha da menina. Vamos lá. Vamos lá. Finalizou o jogo. Bom, gente. Eu vou finalizar esse jogo por aqui. Deixa aí nos comentários se você fez algum final que eu não tenha feito. Porque eu acho que eu não fiz todos os finais. Mas eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Já se inscreve no canal. Deixa o seu like. Ativa o sininho para ficar notificado dos próximos vídeos. Porque eu posto muito vídeo de RPG Maker. Ou jogos leves que rodam em qualquer computador ou notebook. Eu quero agradecer muito as pessoas que traduziram esse jogo. Eu super amei. Então, caso você tenha gostado também, compartilha para aquele amigo que gosta de jogos traduzidos. E um grande beijo. Tchau.